A paz do Senhor Jesus, amém? Isaías capítulo de número 60 e versículo de número 19 diz assim Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia Nem a lua como seu resplendor te alumiará Porque o Senhor será a tua luz perpétua E o teu Deus a tua glória O Senhor me trouxe aqui pra te dizer Aleluia que toda escuridão, toda angústia, todo medo Que você estava passando, aleluia Ele vai começar a trazer a sua luz pro teu Para o teu dia, o Senhor está dizendo pra alguém aqui, aleluia Eu vou voltar, colorir as coisas novamente, isso é mistério Alguém não estava mais achando graça diante de muitas coisas E você dizia, Deus me alegra porque eu não sei o que está acontecendo O que me alegrava antes me alegra mais Eu não consigo mais ter alegria nem com os feitos do Senhor O Senhor está dizendo Tu não precisará da luz do sol, não precisará da luz do sol E nem da luz da lua Eu o Senhor serei Serei a tua luz, a tua luz perpétua Uma grande luz está vindo pra tua alma Isso é mistério e pra tua mente Deus está iluminando a alma de alguém de uma forma sobrenatural Através desse vídeo Ele está dizendo Toda alegria está voltando E vai voltar duplicada Porque eu estou trazendo assim um colorido novamente Tu vai ver o dia, tu vai ver a alegria Tu vai começar a ver os pássaros cantar Qualquer coisa pequena vai começar a te alegrar Porque alguém passou dias de escuridão Dias de dor, de solidão, de angústia E não estava mais vindo graça diante de situações E Deus está dizendo Começarei a te alegrar Começarei a te dar alegria Alegria que os homens não dão Que o dinheiro não compra Pois era A alegria que só eu posso dar Eu vou começar a colorir o teu dia Serei a tua luz E a luz do Senhor é tão grande sobre a tua vida Será tão grande a partir de agora Que tu saberás o quão poderoso ele é Porque voltará a ser colorido E a luz voltará a brilhar Que Deus te abençoe E a luz do Senhor é tão grande sobre a tua vida